Assim como a gente visitou Medellín e Bogotá, na Colômbia, agora a gente está aqui em Nova York e aqui a gente acabou com uma reunião muito interessante para o departamento de transporte da cidade. E algumas conclusões são fundamentais para a gente pensar o Rio de Janeiro. Por exemplo, todo o transporte aqui de Nova York é público, mesmo sistema de barca, ônibus, metrô, trem, tudo é público, tudo é interligado, inclusive interligado às bicicletas. Então há uma tentativa de um planejamento metropolitano que não tem no Rio de Janeiro, que aliás seria fundamental, porque é impossível você pensar na mobilidade urbana do Rio sem pensar toda a área metropolitana, que eles aqui já entenderam isso. E por mais que exista uma administração específica do trem, do metrô, do ônibus, e são interligados, você compra o bilhete do metrô e serve para o ônibus, e não é por duas horas ou uma hora, não tem toda essa limitação, a gestão, a administração é pública, não é privada. Eles tiveram muita dificuldade, inclusive, de entender como que determinada empreiteira pode ter a gestão de um modal de transporte, por que é tão caro. E o mais importante que eu achei é uma preocupação extrema com a questão dos pedestres. O eixo central é a pessoa, é a qualidade da vida. Então o fundamental é melhorar a vida do pedestre, não só dificultando as pessoas que têm carro, não é isso, mas criando a possibilidade de uma alternativa real com qualidade para que a pessoa use menos o carro. E mais do que isso, há toda uma preocupação também com a segurança desse pedestre em pensar que toda a democracia da cidade tem a ver com a mobilidade urbana. Então esse espaço onde a gente está aqui gravando esse vídeo é um exemplo disso. Essa rua é uma rua que foi fechada, é uma rua que todas essas cadeiras, todo esse investimento aqui é público, e existe um conselho de moradores ligado à associação de moradores que tem a gestão através de um contrato com a prefeitura. Eles entendem que há, inclusive, uma dinamização econômica do lugar a partir do momento que você ocupa melhor os espaços públicos. Então quanto mais público, quanto mais as pessoas puderem estar na rua, há uma preocupação grande de qualquer espaço da calçada, se o espaço onde as pessoas possam ficar mais tempo. Isso dinamizou a economia. Então eles colocam mesas, cadeiras, as pessoas sentem mais e vivem mais a cidade, e não só passam pela cidade. E fundamentalmente tentando estimular as pessoas a serem pedestres com segurança. Há uma produção de informação, o que é muito curioso, eles têm um departamento, tanto da polícia, que no nosso caso poderia ser feito pela guarda municipal, como no próprio sistema de transporte, onde eles têm todo o controle do número de acidentes, todo o controle da quantidade de pessoas que usa cada modal de transporte, são informações que geram políticas públicas, porque é uma cidade que está sendo pensada para as pessoas. Falta um pouco isso no Rio de Janeiro para que a cidade possa ser nossa.